A era do videogame A era de ouro do fliperama aconteceu entre o final dos anos 70 e início dos 80, com o insaciável Pac-Man e invasores alienígenas não identificados. O videogame permitia que os jogadores controlassem sua própria experiência digital, mas para essa nova forma de entretenimento durar, os designers de games precisariam daquilo que a TV e o cinema já dominavam, uma história. Logo depois da invenção do videogame, a maioria dos jogos que existia era muito simples, técnica e mecanicamente como o Pong. Era só girar um botão para mover a raquete e acertar a bolinha, e isso envolvia um pouco de física, mas não falava sobre nada, era só uma distração. Para manter os jogadores entretidos, os designers de games aprenderam uma tática com os cineastas. Era preciso estabelecer uma ligação mais profunda com o público. Para que os games pudessem passar de uma mera atividade recreativa como o Pong, para um verdadeiro entretenimento comparável ao cinema e à literatura, por exemplo, era preciso que cruzassem uma fronteira e passassem a comover pessoas como as histórias dos comovem, provocando uma reação emocional. Era preciso criar personagens que envolvessem o jogador. No final da década de 70, o marco do cinema levou os filmes de ação para um novo patamar, misturando ficção científica com história dramática. Fox Luke E um jedi como herói. A jornada de Luke Skywalker foi um grito de grandeza e a oportunidade de um homem provocar uma grande mudança. O tema era bem conhecido. George Lucas aprendeu com o texto clássico de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Você não acredita na força, não é? Mas no mundo do videogame, os jogos não passavam de brinquedos para passar o tempo. Havia games espaciais como Asteroids e Space Invaders, mas eles não tinham personagens nem história, pelo menos até aquele momento. Quando Guerra nas Estrelas estourou nas telonas do mundo inteiro, o videogame ainda estava engatinhando. Eu acredito que a indústria do videogame ainda estava se esforçando para fazer os jogos funcionarem, acima de tudo. Ainda estavam descobrindo como usar os controles nos videogames. E naquela época, narrar uma história não era possível. Por isso, o videogame precisava aprender com o cinema que uma história interessante, combinada com boa ação, leva o público às poltronas e, no final das contas, aos joysticks. Para mim, é mais interessante quando existe uma história épica e eu posso viver um personagem que passa pela trajetória heróica de Joseph Campbell. Para poder narrar histórias precisamos de personagens, para os personagens darem certo e precisamos de emoção. No futuro, o videogame será uma forma de entretenimento em massa, com capacidade de encantar e entreter os consumidores, por mais diferentes que sejam os gostos deles, mais ou menos como a televisão, como a literatura, a música e o cinema fazem hoje em dia. Não é diferente de nenhuma outra mídia criativa, na minha opinião, e os melhores artistas vão inventar uma maneira de fazer você chorar. Mas para criar emoção nos videogames, os programadores primeiro precisam aprender a transformar pixels e encanadores em novos heróis dos jogos. Depois de milhões de pessoas no mundo inteiro terem acompanhado a jornada heróica de Luke Skywalker em Guerra nas Estrelas, a indústria de videogame percebeu que talvez também precisasse de um herói. Mas a falta de poder de processamento dos chips limitava os projetos de games. Se já era difícil desenvolver o visual de um personagem, imagine uma história. Foi preciso a imaginação de um artista e uma empresa estreante para transformar o videogame em algo mais que um brinquedo. Antes, a empresa japonesa Nintendo se aventurara no ramo de videogames. Ela produzia de tudo, desde brinquedos de plástico até cartas de baralho. Na década de 70, esta empresa centenária sediada em Kyoto, entrou no mercado de videogame distribuindo o Magnavox Odyssey no Japão. Porém, com o objetivo de fortalecer a companhia no mercado crescente dos fliperamas, o diretor-geral da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, enviou seu genro, Minoru Warakawa, aos Estados Unidos para criar a Nintendo of America. E então o Warakawa disse, tudo bem, o Raiderscope vai ser o nosso Space Invaders, vai ser o nosso Pac-Man, vai ser o nosso maior produto. E eu vou encomendar 3 mil unidades para a matriz japonesa. Antes de trazer os 3 mil fliperamas, a máquina de testes que foi implantada em um bar dos Estados Unidos chamado The Spot Tavern, em Seattle, começou a ganhar cada vez menos dinheiro. Ele pensou, essa não, vou ficar com 3 mil fliperamas do Raiderscope encalhados, sem uso, o que eu faço? Com um estoque caro do produto que não deu certo, a Nintendo of America precisava de um jogo de sucesso, que pudesse ser adaptado a partir dos fliperamas. Tudo o que eles precisavam fazer era repensar o jogo, para colocar nas máquinas originais e criar um fliperama totalmente novo. O que acabou acontecendo foi que o Yamauchi não tinha designers de games, porque eles estavam trabalhando em outros projetos. Ele se lembrou de um cara chamado Miyamoto, e pediu para ele projetar um jogo inteiramente novo. Miyamoto havia sido contratado como artista por Yamauchi, que era amigo de seu pai, em 1977. Como não tinha formação de programador, Miyamoto estava mais interessado em contar historinhas em seus games. Muitas pessoas envolvidas no início do videogame eram tecnólogos, foram técnicos que tiveram a chance de experimentar com computadores, em vez de, por exemplo, autoramas. Mas o Miyamoto era um artista, ele queria ser titereiro, queria trabalhar com algum tipo de arte. Shigeru Miyamoto teve a ideia de um game, que era divertido de se jogar. Ele estava tentando recriar aquela sensação de encanto, de maravilha, de empolgação, que ele tinha quando era criança, explorando o mundo. Ele também se inspirou no anime e no mangá, por isso seus personagens tinham características tipicamente japonesas. Os animes, quadrinhos e mangás japoneses eram muito diferentes do gosto norte-americano e europeu. O povo japonês cresceu em um ambiente em que muitos personagens infantis e encantadores eram vistos, e já se passaram 40 anos. O mangá e o anime influenciaram muito os japoneses. São um dos nossos componentes culturais mais fortes. Eu acho que o nosso desejo por esse tipo de entretenimento, como videogames e mangá, e a nossa tendência à imaturidade, de alguma forma estão embutidos dentro da gente. É um tipo de coisa que o nosso povo deseja naturalmente. Queremos crescer como crianças, ter alguém para cuidar de nós, e não queremos morrer. Acho que talvez esse seja o nosso maior desejo na vida. A procura por uma liberdade infantil e de certa forma inconsciente pode ser a razão que levou essa cultura a prosperar no Japão. Sem tecnologia avançada e sem experiência em programação, Miyamoto fez o impossível. Eu tive uma ideia para um personagem principal que não era poderoso, também não era bacana e nem bonitão como o super-homem. E como os personagens de videogame precisam caber em uma tela pequena, então o desenho precisava ser simples. Ele precisava ser menos complicado. Miyamoto transformou um encanador corpulento chamado Jumpman em um super-astro. Mais tarde, quando o jogo Donkey Kong foi lançado em 1981, o personagem de Miyamoto foi rebatizado de Mario. Pela primeira vez o personagem parecia ter carne e osso. Era um videogame que não falava sobre a chegada de invasores que precisavam ser abatidos para defender o planeta da invasão. Mas na verdade falava sobre um personagem que tinha a tarefa urgente de salvar a namorada de um terrível gorila. Se você analisar a maioria dos games norte-americanos da década de 70, percebe que dificilmente havia um personagem central, havia um quadradinho. E você tinha que imaginar que aquele pontinho piscando era uma raquete de tênis, ou um homem, ou então um barco, ou um carro. A mídia era muito limitada. Era difícil desenhar um personagem que fosse distinguível. Como o Mario tinha que ter um tamanho limitado, ele tinha um nariz bem grande, porque é fácil reconhecer um nariz grande no rosto de alguém. O Mario usava bigode, porque não havia pixels suficientes para desenhar uma boca debaixo daquele nariz. Ele usava chapéu, porque era difícil desenhar cabelo em um fliperão antigo como aquele. A roupa vermelha que o personagem usava foi um truque que os engenheiros da Nintendo ensinaram a ele. Se você quer que um personagem seja reconhecido na tela, desenhe roupas com cores chamativas. Ele precisou aprender várias coisas. Mas ele trouxe consigo a imaginação de um artista, e uma maneira de narrar histórias que só um artista teria. Isso foi uma coisa muito, muito importante para a indústria, principalmente naquela época. Quando criamos o Mario, éramos uma equipe de apenas três pessoas. Éramos eu, o programador e o designer. A gente fez os desenhos dos personagens em folhas de papel quadriculado, para ver como eles se moviam. Quando o Mario corria e se virava de repente, a gente ouvia um som de escorregão, como se ele estivesse brecando. Miyamoto também transformou uma meia dúzia de bips computadorizados em uma trilha sonora inconfundível, que tornava o Donkey Kong um jogo animado e divertido. Mario! A Nintendo conseguiu seu primeiro sucesso. Logo, o Mario se tornaria mais famoso do que o Mickey. Miyamoto transformou pixels animados em Mario, um herói.